Seja muito bem-vindo a 10 Instante. O nosso convidado de hoje é Francisco José Viegas. Temos então o prazer de ter aqui connosco este grande escritor do nosso Portugal. Francisco, muito obrigada por estar aqui em primeiro lugar. Obrigado a ele. E a minha primeira questão, enfim, eu começo por introduzi-lo como um escritor do nosso Portugal. Até que ponto é que as suas origens o tocam? Até que ponto é que as origens tocam a sua escrita? Tocam de várias maneiras. Em primeiro lugar, porque frequentemente histórias minhas, histórias que eu escrevo, se passam entre Asos Montes e Alto Douro. E, portanto, isso já é importante. Depois, porque eu acho que escrevo desta maneira precisamente por ter nascido naquele lugar. Há uma marca, sabe, uma marca geográfica, uma marca de paisagem, que eu acho que não se consegue explicar e que provavelmente não é determinante para aquilo que uma pessoa escreve. Mas que eu reconheço que existe porque neste livro é. Qual é que é a obra, a sua obra que acha que retrata mais realmente essas origens? Bom, o primeiro romance se chamava-se Regresso para um Rio. Era uma coisa sobre o Douro e, portanto, há de ser sempre, o primeiro romance, há de ser sempre uma história muito mais marcante sobre as minhas origens. Agora, no livro que, por acaso, me falta ter em cima da mesa. Longe de Manaus. Há umas passagens sobre Trás-os-Montes que me parecem muito, quer dizer, que eu acho que são bastante fortes para mim. Tal como no mar em Casablanca, grande parte do cenário é a vidago, o Douro, o espaço entre o Douro e o Trás-os-Montes. Portanto, há sempre uma presença aí. Acha que essa região toda é realmente um património impar? Acho que Trás-os-Montes tem, além de mais, uma coisa fantástica que as pessoas podem não imaginar. Mas Trás-os-Montes, nomeadamente, de certas zonas do Distrito de Bragança, são a paisagem natural mais intocada da Europa. O Parque de Montezinho, por exemplo, é a paisagem mais intocada de Portugal e da Europa. É uma coisa fantástica. E há zonas que os portugueses conhecem muito pouco, como o Douro Superior, o Douro Internacional, o Planalto Mirandês, toda essa zona que a mim me parece não o Reino Maravilhoso, como diria Miguel Torga, porque não acredito em Reinos Maravilhosos. Mas parece-me uma paisagem absolutamente fantástica e parece-me que é um lugar a preservar a todo custo. Porque, como eu diria, talvez um lugar autêntico é uma paisagem absolutamente fantástica. Eu tenho muita obsessão das paisagens, não só por achar que elas modelam de alguma maneira o comportamento das pessoas, mas também modelam a forma como nós vivemos a nossa vida. Ou seja, quem viveu rodeado de florestas, de rios, de montanhas, de curvas na estrada, dessa paisagem, é de determinada maneira. Ou seja, é provável que isso marque mais para a vida. E tem-se que ponto é que as populações que agora vão ter barragens por perto podem mudar? E falo da polémica, barragem... Sim. Eu vivi sempre no meio de barragens. Eu como vivi no Douro também, não é? Vivi sempre no meio de barragens. As barragens do Douro Internacional, depois do Douro Superior, enfim, ao longo de todo o Douro. Eu acho que não devemos ser fundamentalistas em relação a essa matéria. Devemos ser cuidadosos, e muito cuidadosos, em relação à natureza, em relação à paisagem, à preservação dos cursos dos rios, etc. De resto, havia uma polémica que não tinha a ver exatamente com o Douro, mas tinha a ver com a Tua. A polémica, a polémica, a barragem do Foz do Douro. Esse problema foi resolvido como se esperava que fosse, quer dizer, é preciso cautelar alguns princípios de preservação da paisagem, de proteção à paisagem, para não ferir quer a zona património mundial, quer a própria região, a própria zona da Foz do Tua. Mas não vê isso então como, enfim, muitas pessoas criticavam o facto, por exemplo, aquele caminho maravilhoso, a linha férrea, a ter que ser alterada. Isso não choca? A mim choca-me isso, mas não me choca de agora. Me choca-me desde 1980. Você acha que é um processo? Acho que é um processo. Não foi uma política... Não. Não foi uma coisa deliberada do género, vamos assassinar a linha do Tua. Eu vejo muito que a linha do Tua foi uma das linhas da minha infância, como a linha do Corvo, a linha do Douro, eram as três linhas, e linha do Sabor. Eram as quatro linhas de toda a minha infância e juventude. O que acontece é que a partir de 1980, a partir da década de 80, o que ficou claro é que, digamos, a indústria do betão, a indústria do asfalto e da caminhonagem ganhava sobre a ferrovia. E, portanto, os nossos caminhos de ferro, os nossos comboios, ficaram marcados definitivamente para a morte a partir da década de 80. Foi na altura, justamente, em 1986, já agora recordo, para algumas pessoas têm fraca memória, na altura não falavam disso, e eu, em 1986, publiquei um livro chamado Comboios Portugueses. Já nessa altura, eu lhe chamei um guia sentimental, porque havia a noção clara de que muitas dessas linhas já eram para serem desmanteladas. E quando as pessoas acordam, na primeira década do século XXI, já com as linhas desmanteladas, já é muito tarde, já estava o destino interessado. Em relação à linha do Tua, o óbvio é que a linha seria para manter, e eu defendo sempre que a linha fosse para manter. Só que há este destino praticamente inexorável, que estava assinalado há muito tempo, como por exemplo, acho de assassino, como é óbvio, ter sido encerrado o troço entre Pocinho e Barca d'Alva, porque é um dos troços de paisagem mais fantásticos do nosso país. As linhas de quimio de ferro em Portugal, as ferrovias, foram traçadas de acordo com os rios, com a nossa geografia, portanto, era possível conhecer a nossa geografia, a nossa geografia, viajando de comboio. Isso foi impossível a partir dos anos 80, quando foram lançadas as bales da indústria das estradas, das autoestradas e da caminhonagem. Portanto, abandonámos completamente esse ciclo. Hoje é muito difícil recuar, se bem que, por exemplo, em alguns estradas é possível procurar investidores que queiram apostar em linhas turísticas. Turísticas, sim. Isso é muito difícil. A CP tentou isso entre a régua e a opinião, que funciona só em alguma parte do ano. Portanto, é preciso um esforço nacional. É preciso perceber se vamos ter ferrovias de médio e pequeno curso ou não. Então, é uma questão muito complicada. Francisco, continuando ainda um pouquinho nesta temática, enfim, também de políticas, política, continua em cima da mesa, é para si uma paixão. Como é que define a política? Em cima da mesa estão dois copos de água, um livro, é basicamente isso. Não, mas na sua vida, a política, como é que a encara? Encaro como encaram todos os portugueses. É uma, quer dizer, não podemos desligar-nos da política, nem das opções políticas que se tomam ainda. Provavelmente há pessoas que ficam um bocadinho vacinadas em relação ao combate político ou à ação política. No meu caso, houve as duas coisas. Houve um problema básico de saúde que vivi em determinada altura e neste momento não me parece muito indicado sequer falar do assunto. Não que ela seja tabu, não é? Mas foi uma experiência muito interessante, mas como disse na altura, foi uma experiência interessante. Uma experiência que me ensinou muito também sobre a natureza humana, sobre... Lembra-se do Churchill, um dia ele estava na Câmara dos Comuns e é um jovem deputado que aponta para a bancada do outro lado. E diz lá que eles são os nossos inimigos. E ele diz, não, não, são os nossos adversários. Os nossos inimigos são deste lado. E às vezes, sabe, a política não é feita de branco e negro. Não é feita de dois campos absolutamente opostos. Há muitas maneiras de um pecado de viajar de um lado ao outro. E mudando agora um pouco de assunto, indo para o mundo da ficção, para o mundo da ficção. Fale-me do famoso Jaime Ramos. Jaime Ramos é um personagem que me acompanha já desde há muito tempo, que me acompanha desde a morte no estádio, que é de 91. O primeiro livro policial que eu publiquei era O Crime em Ponta Delgado, depois morto no estádio, e aí nasceu o Jaime Ramos. Ele competia com outro detetive dos meus livros, que também me acompanha durante algum tempo, que era o detetive Filipe Castanheira. E o Jaime Ramos sobreviveu, porque era um detetive pessimista, conservador, é um homem tradicional, da cidade do Porto. Quando nós imaginamos às vezes os detetives que têm sempre problemas de álcool, drogas, três casamentos, uma vida desgraçada, o Jaime Ramos não é nada disso. O Jaime Ramos é um homem muito sensato, que vive, enfim, num barro da pequena burguesia do Porto, na zona da Campanhã, e, portanto, é um homem simplesmente normal, um homem como a pequena burguesia do Porto é. E ele assume esse seu lado. O único desvario, o grande desvario que ele comete é que ele vive, ou melhor, namora com a vizinha do segundo esquerdo, ele mora no primeiro esquerdo, e nunca viverão juntos, quer dizer, viverão sempre em casas separadas. E é a grande tropelia da sua vida. Por que é que se sente tão apaixonado por esta personagem que não o larga, ou que o Francisco não consegue largar? Porque habitei-me a viver com ela, às vezes já conheço mais dele do que de mim próprio, o que não é, enfim, não é para admirar. Mas o conheço bem, conheço os seus tiques, porque o construí de alguma maneira. E há algumas histórias engraçadas, a história de uma vez, durante o lançamento de um livro, e eu estava, perguntaram-me, ah, eu nunca li um livro seu, mas gostava de conhecer esse tal Jaime Ramos, fale-me dele. E eu ia falando, e havia uma senhora que me ia corrigindo. Não, não, o carro dele não é nada, é essa marca, é outra. Ou, não, não, ele não mora no segundo, ele mora no primeiro. E, portanto, o personagem ultrapassou-me. E eu acho que isso, para mim, é um grande triunfo. Lembro-me que os meus livros da Itália são publicados com uma cinta, a dizer, mais uma investigação do inspeitor Jaime Ramos. Na Alemanha a mesma coisa. Isso, de alguma maneira, deu muito prazer, porque a possibilidade de criar vida, de criar um personagem, acho que isso aqui é fantástico. Isso pode dar uma grande alegria a um autor. E o Jaime Ramos está de volta. E o Jaime Ramos está de volta. Está de volta agora, sim. Está de volta, pode anunciar para quando será o lançamento. Será este ano, não é? Será este ano. O livro chama-se O Colecionador de Erva. E é mais uma investigação do... Estamos perante um policial. Estamos. É mais uma investigação do Jaime Ramos. Acho que há personagens que não só não nos largam, como as histórias deles também não nos largam. Quer dizer, nós vamos vivendo a realidade às vezes de acordo com o personagem, que criámos. Francisco, e este título Colecionador de Erva, de onde é que vem toda esta inspiração? Colecionador de Erva é um título muito simples e que se explica muito facilmente. É um dos personagens, provavelmente um personagem... Não um personagem central, mas um personagem absolutamente decisivo. É um colecionador de erva, de cannabis sativa, de marijuana. E, portanto, é um homem que preza especialmente a sua coleção, que tem cannabis de várias origens. Angola, Moçambique, Brasil, Nicarágua, Portugal, por aí fora. É uma história que, curiosamente, eu dividi durante muito tempo com José Eduardo Agualusa. Apostávamos os dois em... Qual dos dois, aliás, pegaria na história? Calhou-me a mim. Ganhei ao José Eduardo desta vez. E a história agora dá lugar a este novo policial que estará nas bancas já este ano. Já este ano. Muito bem, Francisco, muito obrigada por ter estado cá. Foi um prazer. Ficaríamos aqui, com certeza, muito mais tempo, mas não podemos chegarmos ao limite do nosso tempo. Já sabes, estaremos de volta na próxima semana com mais e pertinentes ideias em instante. Ela, teñemos com a semana. E até lá, teñemos com a semana. Tchau. Tchau.